bom olá pessoal bem vindo, sou o Dan Robson, antes de mais nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje vou comentar sobre isso cento e cinco, não, cento e cinquenta não, rapaz mil cento e cinquenta dias de login na conta principal hum, bom, lembrando que eu tenho três contas né e como será aquela continha mais se a zero chegar nesses dias bom, uma coisa eu percebi gente, quando eu fiz mil e cem dias eu falei, caramba né, veio um item muito, nossa, veio um presente mas olha que interessante, agora com mil cento e cinquenta dias eu tenho o que, posso ganhar três riven né, de rifle, três de corpo a corpo, corpo a corpo, exal e três de pistola, tá vendo ali ó, pistola, pistola, pistola esse aqui é corpo a corpo, corpo exal e esse rifle, rifle, rifle e eu vou escolher o de rifle, mas antes de mais nada gente ó, tô vendo aqui em cima eu estou fazendo live todos os dias, rapaz, isso é uma maratona que você não tem ideia são, é muitas horas, chega depois das duas, três horas você vai me ver em live vai de manhã, vai me ver live, vai à noite, vai me ver live, tá então, antes de mais nada eu queria agradecer o pessoal que anda por cima das lives aí, tá e também tem nossos pics ali, pics live, você clica naquele verdinho lá durante a live, manda mensagenzinha pra gente aqui, tá e agradeço de coração o pessoal que apoia o canal adeia nosso chegar pelo menos a mil seguidores na Trovo até o final do mês, acho que a gente consegue, hein uma meta boa e temos aqui nossas, nossas metinhas aqui de mana, tá vale a pena, vem participar das nossas lives aqui pra você gostar bom, aqui eu vou pegar o de rifle, tá eu acho que mais a pena porque eu jogo muito mais olha o que é interessante se você for vender os rivens, tá pistola tem um preço corpo a corpo também tem um preço, mas os rifles que valem mais platina, dependendo do riven que você pegar tá aqui da zau, particularmente eu gosto de jogar de zau muito, eu jogo muito mais de zau só que assim como eu consigo com facilidade os rivens eu vou partir pra conseguir esse riven aqui de rifle, beleza espero que tenha espaço, vamos ver eu tenho espaço? vamos ver peguei, tá e vou aqui olhar como eu estou de espaço e vou ter que soltear alguns quer ver? porque eu acho que devo estar no talo do talo vamos ver se foi tudo ali vamos ver o espaço ah, tá aqui ó tá vendo ó eu estou com 178 de 80 vou escrever riven aqui os que eu recebi foram de rifle foram esses três aqui ó vou ver rifle é, olha os três de rifle, tá vendo? eu tenho aqui ó eu não tinha mais? ou é, peraí eu tinha mais ou não tinha espaço, será? peraí agora eu não sei deixa eu ver mensagens aqui estou achando uma coisa estranha mensagens barul tal tal sei que eu tinha só isso aí eu não lembro mas tudo bem vamos ver se eu tenho alguma coisa de rifle aqui que eu não eu acho que eu abri rifle riven, desculpa riven não sei porque eu não sei se eu tinha 178 aqui eu estou tentando lembrar mas tudo bem vamos ver rifle mate dois inimigos com acertos de precisão de pelo menos mate cinco inimigos sem que haja que algum aliado seja batido não, tá certo mas eu estou achando estranho eu estou achando estranho sabe o que acontece? minha dúvida é a seguinte eu tinha um 178 aqui eu já tinha um 178 eu estou achando que eu tinha um 178 e como foram 3 riven eu não recebi eu estou achando isso é, porque acontece gente é o seguinte só para pensar na minha mente eu tenho 188 espaços de riven certo? e se eu não me engano eu acho que eu estava com 178 antes eu vinha vindo riven com o pessoal e sorteando mas eu estou achando que eu estou achando que eu não recebi os rivens por falta de espaço porque ele mandaria para mim 3 pacotes de uma vez só eu estou achando isso eu acho que eu estava com 178 espaço e não recebi será que tem alguma coisa assim que eu não recebi que eu não não lembre eu vou resolver isso daqui a pouquinho seguinte gente qual outra maneira de receber rivens? então vem aqui, tá? tá vendo? nas missões diárias rapaz, eu estou encafufado aqui o presente foi bom só que eu tenho certeza que eu já tinha 178 de espaço aqui e eu acabei não recebendo os 3 rivens eu tenho certeza rapaz, você vai fazer para pensar assim? porque eu não abri tudo isso aqui de riven aqui, ó também tem 1, 2, 3, né? mate 12 inimigos com acento de precisão de pelo menos 75 metros de distância enquanto está invisível tá eu acho que eu recebi sim mate 9 inimigos com acento de precisão de pelo menos é, não acho que eu recebi rapaz, a dúvida é cruel eu não lembro se eu estava com 7875 realmente bom, eu vou abrir os rivens né? e é o seguinte como a gente fez esse aniversário hoje então é o seguinte gente, ó hoje eu sei participar da live eu vou sortear alguns rivens, tá? uns bons rivens aqui então se eu fosse você eu vinha para a live aqui tá? tem aqui em cima o trovo tá? então eu conto com excesso de rivens eu estou achando excesso de rivens e eu vou acabar sorteando alguns rivens que estão liberados beleza? então coloca aqui na live a gente vai pensar um pouquinho com carinho tá? então a gente vai ter uma live até a meia noite aí então se você vindo aí a gente vai estar sorteando alguns rivens para vocês também falou? tem rapaz sentadtsu tem nora vamos ver, né? truma olha, tem venka tem war tem, eu vou pensar vou pensar vou pensar então obrigado aí quem tem deixado os likes no vídeo então mais uma vez eu te espero você aqui na live bora jogar valeu bora aí tchau